O amor de primavera Não termina no verão O outono ele florece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Uh... 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a abrasão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão 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 Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar O verde é teu olhar Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar 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 Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei E não encontrei O vermelho do trânsito O que você quer O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Me provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado Barreirito, o cantor das Andorinhas E vamos nós, irmão! Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Para o grande é Você não é obrigada